Olá, eu sou José Carlos Garofalo, especialista e mestre em dentística. O meu tempo é dividido entre a prática clínica e ministrando cursos de odontologia estética e restauradora. A incorporação de altas tecnologias que facilitem o procedimento clínico e otimizem os resultados sempre foi uma preocupação minha e da minha equipe. Em 2018, incorporamos o sistema de captura de imagens Skycam. A nossa ideia é trazer mais tecnologia e melhoria dos nossos resultados. Com certeza, teremos uma grande melhoria naquilo que conseguimos com os nossos tratamentos e na satisfação dos nossos pacientes.